e fala galerinha curiosa da plataforma digital youtube chaveiros dicas galera é uma senhora me chamou para mim abrir essa loja aqui ó certo estou aqui na perto é foi tentaram tentaram aí quebrou um pedaço de chave dentro aí eu tentei no grampo tentei que os grampos só que e nada de agir agora eu olhando eu não sei se vai dar para vocês verem lá dentro eu não sei se dá para vocês perceberem tem um um pedaço de chave quebrado dentro é eu vou tentar tirar esse primeiro esse pedaço de chave de chave quebrado usar alguns métodos para poder e ele é um cadeado pado número 25 e aí eu vou tentar aqui tirar primeiro esse pedaço de chave quebrado dentro para ele poder sair e aí ó saiu ó tá aqui o pedaço pessoal saiu ó que o pedacinho requebrado e era esse aqui que tava dentro esse sistema que eu fiz assim batendo é porque quando eu bato para baixo os pinos eles fazem flexão para baixo aí o que tiver dentro vai saindo agora sim agora eu posso abrir eu posso abrir o cadeado pessoal desculpa aí o barulho é porque eu tô de eu tô aqui na pista e agora eu vou abrir agora dá certo tava eu devo tá custando abrir porque eu não tava esse pedaço tava empatando ó agora dá certo Deus quiser eu não sei se vai dar para mostrar eu abrindo mas eu vou fazer o possível aqui para equilibrar meu celular certo vou tentar aqui fazer um um jeito aqui se não der para vocês pegarem bem é porque é a cada posição mas eu tô fazendo o máximo para mostrar para vocês o cadeado pá do número 25 é Deus é Deus é que sabe né é fala Jesus aí galera vou mostrar aqui para vocês já comecei um giro e se eu achar que a posição ó como eu já girei ó ó ó desculpa aí não tem apresentado do jeitinho legal é porque não tem como eu posicionar o meu celular certo mas ela tá girada agora vou completar o giro E aí galera eu completei o giro agora o cadeado aberto o que tava impedindo era esse pedaço de chave quebrada é isso aí galera se inscreveu no canal de um like chaveiro César dicas importante valeu é isso aí 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 Obrigado.